Como você deve ter visto no título do vídeo, bora lá! Abra a tua conta aí no Instagram, vá até o teu Stories, vou tirar aqui uma foto E agora vou na palheta de cores Pra isso, clico aqui nessa parte, seleciono a caneta E na palheta de cores eu vou selecioná-la E segurando, tá? É só segurar que a palheta vai abrir com várias cores que você assim desejar Só passar o dedo que você vai pegando a cor que você achar necessária E olha só Espero que você tenha gostado, qualquer dúvida deixe aqui no campo de comentário Eu quero saber a sua opinião